Bom dia, meus amores, o meu canal no YouTube, compartilhe os vídeos, se inscreva também no canal do Ronaldo, o Magnata Vamos dar de presente pra ele os 200 mil seguidores agora no aniversário dele, que ele tanto almeja, tá bom? Depois eu vou estar divulgando outros canais aqui de outros amigos extrafortex, tá ok? Gente, o dia de hoje em Goiás tá friozinho, tá ótimo, né? Pra quem tem aquele companheiro pra dar um abraço Eu como meu negão está em Cabo Frio, né? Então eu tô aqui, não sozinha, mas eu tenho 12 netos agora, né? Netos de verdade, que eu vejo todos os dias, são os meus cachorrinhos da Safira E tenho meu filho Gabriel, que é a bênção da minha vida, né? Que é o meu companheiro, que é o cara, o homem da casa, com apenas 21 anos de idade Quero mandar um beijo pro meu filho Júnior, né? Em São Paulo, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida dele E pra você Wesley, os 5% tá indo pra você, né? Meu amor, eu vi seu vídeo ontem, esqueceu de falar do seu irmão Júnior, né? Tem algumas mentirinhas ali naquele canal seu, mas o importante é que ele cresça, não é verdade? Quem não mente, afinal de contas, né? Ainda mais depois que vira o YouTube como você virou Parabéns pelo seu canal, está sendo monitorizado Foi monitorizado que você venha crescer e ganhar dinheiro na internet também Beijo, meu amor, te amo bastante Mamãe está aqui, quando eu resolver visitar ela, a porta da minha casa sempre vai estar aberta pra você Tá ok? Gente, eu acho interessante uma coisa, né? Como eu já disse pra vocês, durante 23 anos eu fui da igreja evangélica Fui pastora, né? Consagrada pela Assembleia de Deus Do Campo de Madureira E o que eu acho interessante agora, que antes quando eu tava sangrando, que eu tava doente Que eu tava precisando de ajuda, os que mais me atacaram foram os crentes Né? O que mais, assim, rebentaram com a minha vida foram os crentes Inclusive, eu quero agradecer a gangue das Bostex, que ontem eu tava bebendo uma cerveja Né? Não tomem remédio o dia que vocês forem beber Mas bebam, se divirtam, vivam a vida E a gangue das Bostex, as que montaram o canal pra menetronar, todas são crentes Interessante é isso, não é verdade? Todos, inclusive tinha até um pastor que tava falando mal de mim antes Eu agradeço vocês, porque vocês abriram os meus olhos cada dia mais pra religiões Acreditar somente em Cristo, mas não acreditar mais em religiões Vocês, assim, abriram os meus olhos pra mim viver a minha vida Pra mim realmente ir pro mundo, sabe? Ver que tem um mundo bonito aí fora Então, parabéns, gangue das Bostex Vocês fizeram algo sobrenatural, né? Sobre a minha vida Que foi realmente me ajudar A sair de dentro dos templos De adoração E acreditar que eu posso adorar Jesus aqui dentro da minha casa Agora não adianta ficar enchendo meu saco Ai, volta pra igreja Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aqui Deus vai arrancar tua perna, teu nariz, não sei o que Valoriza quando a pessoa tá dentro da igreja Tá bom? E tantas aí ligavam nas igrejas que eu ia ministrar Que eu ia pregar Pra mim poder não estar ministrando, não estar cantando Eu tenho quatro CD gravados Eu sou cantora evangélica há muitos anos Pregadora da Palavra de Deus Era pregadora da Palavra de Deus Vocês ficavam ligando o tempo inteiro Principalmente essa daqui De Goiânia Que o pai disse que é pastor Que a família inteira são evangélicos Eu quero agradecer você Você foi, assim, maravilhosa Obrigado, né? Obrigado Um dia, quem sabe, você consiga pagar o implante pro cabelo Assim, pra careca do seu marido Não é por isso que o cabelo dele caiu Gente, eu quero falar rapidamente hoje Sobre amantes, né? Vocês viram a life do Gustavo Lima? Vocês viram ali a mulher dele do lado dele? Né? Aquela linda, maravilhosa Loira Fortex Mulher assim, de verdade Quando tem uma life, uma like, uma nike Ao vivo A mulher, realmente Ela entra Igual a esposa do Gustavo Lima Agora amante Igual o Dente e o Cavalo E aquela do Wesley Safadão Nem nas life elas participam As pessoas aceitam O adultério As mulheres que destroem casamento Por causa do dinheiro do cara Por causa da fama do cara A sociedade aceita por causa disso Pela própria hipocrisia Os valores hoje Do casamento, do relacionamento Caíram muito Hoje você casa Amanhã já vem uma Destrói, já vem outra Destrói o casamento Relacionamento E fica tudo Legal Fica tudo Na maior tranquilidade Não deu certo Tal, tal O outro entrou Bá, bá, bá Gente E os princípios da família? E os princípios que a gente aprendeu Desde criança? Os meus pais já tem quase 50 anos Que estão juntos Né? O meu paizão lindo Maravilhoso Que eu sempre tô do lado dele Que tem 69 anos E a minha mãe Que tem 64 Que são o orgulho da minha vida São os meus pais Sempre estão aqui na minha casa Junto comigo Os valores Cada dia mais da família Tá indo embora E o povo aplaude Quando o casamento é destruído E foi show de bola ontem Né? Maravilhoso A life do Gustavo Lima Que é um cara que eu amo muito Independente da religião dele Se ele é maçom Se ele é macumbeiro Se ele é católico Se ele é budista O que ele seja O importante pra mim Que ele é um homem Que faz o bem Sem olhar a quem O importante pra mim Que ele vive um casamento real Que a gente pode olhar E dizer que existe amor E não um casamento fingido Pra poder agradar a sociedade Eu acho que isso Que tá faltando mais Na nossa vida Viver a realidade Por isso que eu mostro A minha realidade Cléo Loyola Autêntica e Fortex Sem ter medo De ser feliz Sem ter medo Agora de me cuidar Quero cuidar de mim Quero cuidar do meu corpo Né? Quero cada dia Ficar mais bonito Que eu sou uma gordelícia linda Quero todo dia Olhar no espelho E dizer que eu me amo E você também Que tem depressão Diga que se ama Se valorize Infelizmente Uma das minhas amigas Mais uma Tinha provavelmente Depressão Se suicidou por esses dias atrás A Mari Me acompanhava muito No meu canal No meu Instagram E as pessoas não sabem O que que é isso Então meus amores Aprenda a olhar Pro depressivo Diferente E aprenda também Pro crentes Né? Ai mas você ataca Muito o povo evangélico Ataco porque eu realmente Conheci e sei quem Cada um é Entendeu? Fiquei lá dentro 23 anos E pastorei várias igrejas Então eu sei O que eu estou falando Abrace a ovelha ferida Quando ela está Machucada e sangrando Porque afinal de contas O pastor tem que fazer isso E não terminar de matar Tá bom? Mesmo que a ovelha Não tenha dinheiro Como eu não tinha antes Ok? Aprendam isso A valorizar Porque a Bíblia diz Que cada um dará conta Das suas ovelhas Gente se inscreva no canal Para receber as notificações Cláudio Eola Autêntica Fortex Cada dia mais Acreditando em Jesus de Nazaré O único Deus A ele a honra A glória E todo o poder Foi lindo Gustavo Lima Parabéns Andressa Parabéns Agora para dente de cavalo E para futile Vocês merecem ao fogo Do inferno Amantes Legalizadas O inferno Espera vocês Vocês estão achando Que é assim Destrói Lares Casamento E fica por isso mesmo Vocês estão Muito enganadas Em tudo Há uma Consequência E dessa Ninguém corre Se inscreva Se inscreva aí no canal Se inscreva também no canal Boca Grande Uau Muitas novidades Para você lá Um excelente Sábado Daqui a pouco eu volto E vou para o meu Instagram Muita fofoca lá E muita Muito o que? Remédio Safira E os doze A vassoura também Hoje vou dar uma volta em Goiânia Eu vou Beijo meus amores Compartilhe os vídeos Se inscreva no canal E sejam felizes Vivam cada momento Como se fosse o último Porque é isso que eu quero fazer daqui para frente Ser feliz Ser feliz Eu posso ser feliz Adorando a Jesus Dentro da minha casa Na rua Dentro do ônibus Em qualquer lugar Menos em lugares Onde tem um monte de hipócrita Que pregam E que dizem O que não vivem Beijo Boa